A CIDADE NO BRASIL Desde muito cedo que o meio militar me despertou muito interesse, a fruta da influência da minha irmã, ela foi polícia aérea, vi através dela que ser militar era uma profissão que encheu qualquer pessoa de muito orgulho. O facto de mostrar interesse pela sinotecnia é, como é óbvio, por gostar de cães e por achar incrível ter a oportunidade de trabalhar com estes seres incríveis que considero os nossos melhores amigos diariamente. O papel do militar aqui de uma audacional técnica baseia-se, em forma geral, em treinar e melhorar diariamente a sua relação com o cão de forma a que ambos estejam aptos a atuar em situações reais. No meu caso, eu trabalho com a Beca já há anos. Temos uma ligação muito forte. Ela é uma cadela de pastor alemão que faz busca e detecção de odor humano. Ou seja, ela atua em grandes áreas onde há uma possível ameaça humana. O meu trabalho é bastante gratificante porque tenho a oportunidade de trabalhar com seres super inteligentes e incríveis. Tanto o processo de aprendizagem deles como o meu é constante. Não há um dia que eu saia daqui que não tenha aprendido algo novo o que faz com que eu sinta-me bastante realizada no meu trabalho. Para sermos bem-sucedidos aqui é preciso ter camaradagem, ser responsável, ter aprumo, gostar de fazer as coisas por excelência. Principalmente aqui na Polícia do Exército temos que dar o exemplo. Para aqueles que procuram ingressar no Exército o meu conselho é que venham. Certamente é um trabalho que vos vai mudar enquanto pessoas. O Exército será sempre uma página marcante na minha vida e devo muito a esta instituição a pessoa que sou hoje. O meu futuro passa pelo Exército. Constrói o teu em exercito.pt A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL